É pra Rede Globo Você vai ficar famoso, Romarinho É, Arthur, tá no bobinho? Ele é cheio de... Cheio de chifra Olha lá, é, Arthur No meio das pernas, Romarinho Valeu, Romar Não, deixa eu ver, peraí Não põe a mão Ela tá filmando, rapaz Ô, meu tudo Você vai ficar famoso, hein, menino Vou te levar lá pros países árabes Pra você jogar futebol lá Ladrão, ladrão Opa Você quer ser igual a Dayana dos Santos também? É? Dayana dos Santos começou no parquinho assim Arthur, Dayana dos Santos Dayane dos Santos Ele não tá acreditando que eu tô filmando Eu não vou te levar pra Rede Globo Você vai ver Eu trabalho na Rede Globo Você vai aparecer depois do Fantástico Opa Chapelou? Chapelou? O que que é isso? Passar a bola por cima assim Ele? Chapelou o Arthur? O que é isso? Vai, vira tudo Quem tá sabendo Quem tá sendo filmado Dá um chapéu no grandão, Romarinho Olha aí, Arthur Cuidado, hein Ele é muito pequeno Falta! Falta! Oh, certinho Tá com você! Você, você na bola É dominal Vira tudo Vem cá, vem cá 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 Tem que dominar Ou tem que... Não, não Não, não Não, não Não tem que terminar Ficar com a bola não Tem que segurar um pouco a bola e depois tocar, fechou? Tem que ser desgratado pingo Ai Nossa, meu chapéu Mas Tá Resionou, né Vem cá Vai Eu segulo Chutou o dedão? Não, chutei o chão Então, é Chutou o chão Tá saindo sangue, João Vida? Tá saindo... Tá filmando Nem aparece Tá filmando vocês É? É aqui, ó Não pode botar a mão, não Vai filmar, amor Olha que bonito Bonito Vai parecendo a Grobo Nossa senhora Sua mãe vai ficar feliz Sua mãe vai ficar feliz, você vai ficar famoso Não precisa ir pra escola Olha, eu pensei que era cachorro Agora a gente tinha um negocinho que vai ficar Paradinha do macaquinho aqui O macaquinho Vai lá anda, Romarinho Vai lá jogar Opa, 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 olé Olé, olé No meio das pernas também é um Ó, caiu no chão Vai dar debaixo da perna dele Não fica assim, ó Calma, não vou deixar apelar de novo não Opa Ai coitado Ai coitado Dá caneta, dá caneta A caneta é um caralho E aí a gente tira na gravação Deixa que eu corto e edito, tá? Opa Isso daí pode deixar tudo Olha pra Globo Opa Vai 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 botar no bola cheio Bola murcha Só não vai ter gol só Cansou? Mas não vai ter gol até hoje Bola murcha Bola murcha Isso não vai ser bola cheio Vai ser bola murcha Cansou? Opa Tá Cansou? Tá mal. Chega de bobinho. Joga um pro outro. Esse é filho do Maradona. Por que ele tocou na mão? Aleluia! A bola escapou. Vira o jogo todo! Você sabe fazer isso? Você sabe botar o pelinho na mão? Vai no peito, Romarin! Isso aí! Gostei de ver! Ai, que frio! Gostei de brincar! Vem cá que é bonito! Vem cá que é bonito! Ou depois tem como... Você vai passar pra fila esse negócio? É! Vem, vem, vem! Dá no Romário! Ih, tá se achando! Dá no Romário! Tá se achando! Vai! Vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vai ser pássaro que é lá. Aqui, ó. Quem foi? Quem foi? Opa! Quem foi? E quem tá falando que foi caneta? Vai longe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele faz assim. Ele faz assim. Ele faz assim. A cabeça no corpo. Caralho. Valeu mesmo. Opa! Ah! Rala aqui. Ah! Que gatinho. Ele caiu sozinho. Vai, dá peraí. Vai. Rui. 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 Vai, 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 vai fortunately O que a gente acha! He Tcharam Tcharam velocidade Tá! Tá! Ah! Cadê o lugar que ficou pacado? Você faz também! Chega bom! Nossa! 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 Tá mais de meia hora, hein? Mais de meia hora! Caramba! Eu tô com frio! Ui! Vou embora! Vai! 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 Eu vou embora! Eu! Eu e eu queimado! Eu faço... Eu queimado! Eu meia hora de viro! Obrigado.